Música Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República. Bom dia a todos. Eu queria iniciar cumprimentando a governadora Rosiana Sarney, nossa governadora do Maranhão. Cumprimentar o senador José Sarney, presidente do Senado, a quem eu agradeço todas as iniciativas que, na liderança do Senado, ele tem propiciado ao Brasil. Queria cumprimentar os ministros. O ministro, também vou começar pelo ministro do Maranhão, Gastão Vieira do Turismo. E queria cumprimentar o ministro ausente, que é o ministro Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, que não está hoje aqui presente porque ele tem atividades importantes sendo realizadas em Brasília. Queria cumprimentar também o nosso ministro Leônidas Cristino, da Secretaria de Portos, responsável pela condução desse trabalho desafiador para a infraestrutura de todo o nosso país. Cumprimentar o ministro José Elito Carvalho, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, também da Presidência da República. Dirigi um cumprimento também ao vice-governador do Maranhão, Washington Luiz Oliveira. Ao prefeito de São Luís, João Castelo Ribeiro Gonçalves. Queria cumprimentar o presidente do Porto de Itaqui, Luiz Carlos Fossati. E, por intermédio dele, saúdo todos os trabalhadores e as trabalhadoras do Porto de Itaqui. Cumprimentar os senhores jornalistas, senhores fotógrafos e senhores cinegrafistas. Meus amigos e minhas amigas, estar aqui hoje no Maranhão e, em especial, aqui em São Luís, é algo muito importante para mim. Primeiro, pelos 400 anos e, segundo, também pelos 15 anos de patrimônio da humanidade. Eu disse à governadora Rosiane que eu não poderia deixar de vir aqui, em qualquer hipótese, antes do final do dia, antes do dia 31 de dezembro. E cumpri. E cumpri. Por quê? Justamente porque essa comemoração, ela é simbólica. Ela é simbólica porque, talvez, nós tenhamos aqui uma das cidades mais antigas do nosso país. E isso representa muito. Um país tem de dar muita força e dar muita importância a certos símbolos, porque eles constituem aquilo que nos une. E eu também estou feliz por estar aqui no Porto de Itaqui. Como nós estamos a partir daqui deste porto, próximos de todos os principais destinos e todos os principais locais portuários internacionais. Portanto, é muito importante que a estrutura aqui do Porto de Itaqui, essa estrutura logística que está em torno deste porto, seja adequada, seus serviços sejam de qualidade e seus cursos competitivos. Isso é muito importante aqui para a cidade de São Luís, para o estado do Maranhão. Mas é também imensamente importante para o Brasil. Por isso, as obras que nós inauguramos aqui hoje, o berço 100, a ampliação e o alargamento dos berços, 101 e 102, a construção do berço 108, que vai ser de granéis líquidos, de combustíveis, são imensamente importantes. E também eu não poderia deixar de mencionar o Terminal de Grãos, o chamado Tegrã, Terminal de Grãos Maranhense. Esse Terminal de Grãos do Maranhão, ele é uma obra da iniciativa privada. E essas obras, tanto as do poder público, como as da iniciativa privada, elas representam mais uma etapa vitoriosa do projeto de transformar esse porto num porto estratégico para exportação e importação de cargas, não só para essa região, mas para todo o Brasil e para o mundo. Mais um passo para fazer do Porto de Itaqui um dos dez mais importantes portos do mundo, como o que nós, como é o que é nosso objetivo, como o que nós planejamos. As obras aqui, elas são um exemplo de preparação do Porto de Itaqui para fazer frente ao crescimento do Estado do Maranhão, que vem sendo objeto de um interesse crescente da iniciativa privada, que nós temos visto instalarem vários e diversificados projetos na área de celulose, na área de mineração, mas, sobretudo, eu acho que aqui nós temos um local que é muito especial para toda a região norte e nordeste do país. E eu acredito também, ele cria um corredor de norte a sul do país e vai permitir que nós tenhamos uma infraestrutura logística, competitiva, moderna e que vai levar riqueza para o nosso país. Com o PAC nós estamos investindo bastante e, também, se a gente computar os investimentos do setor privado, nós estaremos com um investimento em torno de 700 milhões de reais. E, para nós, para nossa concepção, essa parceria entre o Estado do Maranhão, o Governo Federal e a iniciativa privada, é uma alavanca para que nós possamos construir um país mais desenvolvido e um Estado do Maranhão mais desenvolvido. Os investimentos públicos e privados, os investimentos, eles são a chave para o nosso crescimento sustentável, pois essa parceria entre o público e o privado amplia a nossa capacidade, amplia a nossa capacidade de produzir, de escoar, de exportar, de importar também, traz inovação, traz deficiência, gera emprego, gera renda, para brasileiros e brasileiras, para nortistas, para nordestinos, para os cidadãos e as cidadãs do Maranhão. As obras que nós inauguramos hoje, elas demandaram em torno de mais de 150 milhões de reais, que serão e são, algumas ainda estão em andamento, outras já foram concluídas, em parceria entre o Governo Estadual e o Federal. O esforço e a engenhosidade dos maranhenses deve ser reconhecido, deve ser reconhecido também o apoio do Governo Federal, construindo essa parceria, que é uma parceria republicana e federativa e que está transformando o Porto de Itaqui. Isso é muito bom para o Maranhão, mas eu quero aqui reconhecer de público que isso é fundamental para o Brasil. Para um país continental como o nosso, dispor aqui nessa região, neste lugar, nessa espécie de esquina do Brasil, dispor de um Porto moderno e eficiente, contribui para que lá no Centro-Oeste, lá na região do Sudeste e até no Sul, se expandam as nossas fronteiras agrícolas e especificamente cria uma zona de crescimento aqui nessa região do Nordeste e do Centro-Norte do país, permitindo que se construa não só uma infraestrutura logística, mas também que se atraiam para essas regiões do país, que é o nosso chamado Brasil profundo, investimentos, melhoria de renda, melhoria de emprego para a nossa população. E elas são, essa obra aqui, o Berço 100, o 101, o 102, o 108, o Tegrã, enfim, todas as obras que estão sendo programadas aqui, elas fazem parte do esforço do nosso país de superar o desafio de aprimorar a infraestrutura de transporte do nosso país. E como disse, repito mais uma vez o Fossato, elas integram esse desafio imenso do Brasil em busca da competitividade, da competitividade de nossos produtos e a gente tem sempre de saber que competitividade também vai estar sempre ligada à questão da qualidade de vida da nossa população. O Maranhão, com esse porto, oferece uma contribuição decisiva para o Brasil e para a melhoria da nossa logística, porque os portos são um dos elos principais da cadeia logística. Tem um porto aqui que viabiliza ferrovias, viabiliza rodovias, viabiliza a localização de indústrias, porque desse porto, tanto através de cabotagem para o Brasil, para o resto do Brasil, como através de grandes estruturas de transporte interoceânicas, nós chegamos ao mundo e ao nosso país. E nós sabemos que a retomada, que a expansão do crescimento econômico do nosso país vai impor, e eu conto com esta empresa aqui, vai impor desafios para o setor portuário. E eu conto com essa empresa, porque nós vamos precisar de sistematicamente planejar. E gostei muito de ver a questão do planejamento de longo prazo, essa visão até 2030. Nós temos de planejar para expandir a nossa capacidade, para prestar serviços de qualidade aqui, para desburocratizar procedimentos e impedir o que as pessoas tenham de correr em vários guichês para conseguir exportar a sua carga, reduzir custos e elevar a eficiência tanto dessa prestação como o profissionalismo da gestão do porto. Por isso, meus queridos amigos e amigas aqui presentes, eu já disse a vocês que o Brasil precisa de uma estrutura logística e dando prosseguimento ao grande esforço do governo no sentido de investir em infraestrutura, como sendo um dos elementos principais de manter os níveis de investimento em nosso país. Nós já fizemos rodovias e ferrovias. Na próxima quinta-feira, nós vamos apresentar ao país um conjunto de ações, de investimentos e de novas regras regulatórias para dar estabilidade ao investimento, dar previsibilidade ao investimento para ampliar a competitividade e assegurar a eficiência. Então, quinta-feira, nós vamos lançar toda uma legislação de portos e também vamos definir um conjunto de investimentos que serão tornados possíveis, sempre olhando essa grande parceria que é entre o governo, tanto estadual quanto federal, mas, sobretudo, também trazendo a iniciativa privada. Música 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 Música